Ainda bem que eu escutei vocês e investi meu tempo assistindo Os Lucros do Amor. Afinal, tempo é dinheiro e agora eu tô enriquecida com essa história maravilhosa. Hoje, no Resumo da Semana, vamos falar dos episódios 9 a 12 de Os Lucros do Amor, episódios finais. E também vamos falar da história derivada, o spin-off Amor Apimentado. Olá pessoal, asturbo com vocês. Meu nome é Mano Gerino e mal os lucros do amor finalizou, eu já tô com saudades. Um dos melhores do ano, com certeza, na listinha de comédia romântica. Personagens adoráveis, com seus traumas do passado pra nos emocionar, com suas capacidades de amar o próximo, pra nos apaixonar. Além de super carismáticos, pra nos divertir e nos deixar saudades. Se você gosta de dramas coreanos, dos leves, cômicos e românticos, como Os Lucros do Amor, aos misteriosos e sombrios, como muitas outras histórias, se inscreva aqui no canal. Porque eu sempre trago pra você listas de indicações, ficha de atores, resenha dos dramas clássicos, lives e resumos dos dramas mais atuais. Tudo que você precisa pra ficar por dentro do mundo dos doramas. O número de novos inscritos aqui no canal tá baixinho, gente. Pra continuar esse projeto, eu preciso da ajuda de vocês. Então, além de se inscrever, clica na setinha, manda esse vídeo pra pelo menos um amigo que você sabe que vai gostar de chegar no canal. Aquele seu amigão, sua amigona, que sempre assiste os dramas com você. Chama a turma pra participar da comunidade. No fim desse vídeo aqui, se você tiver gostado, eu vou pedir a sua curtida, que é super importante pra fortalecer o meu trabalho aqui nas redes. Espero que você goste desse resumo. E bora lá! Nos episódios finais de Os Lucros do Amor, a gente viu a relação romântica de Kyuhyun e Jaeyeon nascendo. E a vida particular de Hyeyeon e de Uki sendo revelada. Definitivamente, esse é um drama com uma estrutura de roteiro diferente da maioria dos dramas. Que escolhe ter um único casal como protagonista. E deixa o casal secundário claramente como secundário. Nos episódios 9 a 12 de Os Lucros do Amor, os personagens Kyuhyun e Jaeyeon ganham bastante tempo de tela. E o romance entre eles é bastante explorado. Isso pode deixar a falsa impressão que o romance entre os protagonistas pouco aparece. Mas é porque o romance dos protagonistas está praticamente finalizado. Eles já estão juntos no final do episódio 8. O que falta se compararmos com outros dramas de comédia romântica são algumas cenas do casal, algum drama pro clássico separa e volta, enfim. E sim, tudo isso aconteceu durante esses 4 episódios. Porém, de forma bastante espaçada. Porque havia necessidade de nos apresentar o desenvolvimento do relacionamento de Kyuhyun e Jaeyeon. Pra que esse desenvolvimento? Por conta do spin-off, Amor Apimentado. Que é baseado apenas nos dois. E não se passa no final de Os Lucros do Amor, e sim durante a trama principal. Foi necessário ao roteirista desenvolver a história toda do segundo casal. Pra que quando a gente viajasse na cronologia, voltasse pro momento em que Amor Apimentado começa, a gente pudesse entender o que aconteceu com a Jaeyeon. e a fez se abrir pra se apaixonar pelo Kyuhyun. Se não existisse Amor Apimentado, provavelmente Os Lucros do Amor teria 10 episódios. Porque tudo que acontece entre Jilke e Hyeyeon caberia em apenas dois episódios. O roteiro também é diferente, pois a maior parte do romance entre os dois protagonistas acontece entre os episódios 4 e 8, no meio da história. Normalmente o romance fica pro final, pois o romance é o mais importante. Só que o romance é o mais importante em Os Lucros do Amor? Não vejo assim. Estamos falando de dois personagens que podem até estar apaixonados. Mas não se resumem a isso. A protagonista, Hyeyeon, nunca se manteve em um relacionamento onde ela não estivesse lucrando. E nunca se manteve em um relacionamento onde ela estivesse vendo o outro perder. Ou é ganha-ganha, ou é nada. Ela sempre foi muito objetiva e sempre colocou sua vida em primeiro lugar. O que não significa que ela seja egoísta ou arrogante. Só significa que ela não vive na dependência de outra pessoa. O protagonista, Jilke, é o total oposto. Mas não gostaria de ser. A vida toda viveu tendo que cumprir com as promessas que fez para os outros. Em português, claro, os caprichos dos outros. Não é porque sua avó e sua mãe adotiva foram boas mulheres que não cometeram erros. E o peso de suas palavras aprisionou Jilke por muito tempo. Entendendo que não tinha valor nesse mundo. Que sua existência era um erro. E que o máximo que poderia fazer para não ser um peso completo era ajudar todo mundo que precisasse de sua ajuda. Talvez, se ele fosse útil às outras pessoas, ele teria algum valor. Vamos lá. Você não deve ter um amor tão grande assim pelos seus desejos se você topa casar com alguém só para fazer um favor para essa pessoa. Então, o mais importante na história dessas pessoas não é o romance. Não é a vida que terão com a outra pessoa. É a vida individual. Por isso que o que vemos sobre os dois do episódio 9 a 12 são os traumas do passado. Vemos como a morte do pai da Hyeyeon foi traumática. E como isso separou mãe e filha de vez. Hyeyeon, que já se sentia abandonada pela mãe durante toda a vida. Pois não era tratada com a mesma atenção que os demais filhos. os filhos adotivos, viu seu pai ser morto pelo pai de uma das crianças adotivas. Se a casa dela nunca tivesse recebido nenhuma criança, seu pai teria morrido? É claro que esse tipo de pensamento não é lógico, não é justo. Mas é coerente que um luto traumático faça a raiva ditar os pensamentos e os comportamentos de uma pessoa. A própria mãe da Hyeyeon fez o mesmo. Culpou a Hyeyeon durante alguns anos. Até perceber como estava sendo injusta e agressiva contra aquela garota. que era apenas mais uma vítima nas mãos daquele homem. O falecimento da mãe da Hyeyeon é triste e nos faz pensar em quantas oportunidades perdemos de nos reconciliar com as pessoas importantes de nossa vida. Mas a vida é assim mesmo. Nem tudo é cor de rosa. Nem todos os relacionamentos finalizam da melhor forma. E às vezes percebemos isso tarde demais. Histórias assim são importantes. Nem toda história tem que ser bobinha só para anestesiar. Sim, elas são divertidinhas, mas são as histórias melancólicas que nos fazem refletir e até querer melhorar aspectos da nossa vida. Com certeza, uma história onde todo mundo se resolve magicamente no final tem um poder menor de impactar nossa vida do que uma história na qual a protagonista e sua mãe não conseguem se acertar a tempo. Esse pode ser o momento em que a gente pensa acho que eu tenho que ligar para aquele meu amigo e nos resolver antes que seja tarde demais. Por um momento eu não entendi para que Heiyon termina o relacionamento com Jill. Para ficar chorando por ele, mulher. Mas quando ele retorna e conta para ela como se sentiu durante aqueles seis meses tudo fez sentido para mim. Desde o primeiro episódio ela disse que não ia ficar em um relacionamento que não fosse ganha-ganha. Jill que não tinha tomado nenhuma decisão até então. Não estou dizendo que ele não a amava, que não queria ficar com ela, nada disso. Mas ele fazia tudo o que ela queria. Todos os movimentos no casamento partiram dela. Até quando ele disse que iria se divorciar dela para que ela não sofresse retaliação no trabalho ela tomou a frente dizendo que os dois iriam derrubar o Kikion para ele deixar de ser um otário. E ele seguiu o desejo dela. Jill que sempre foi fiel. Sempre foi o Sancho Pança da Heiyon. Mas ela queria que ele fosse o Don Quixote de sua própria vida. Quando ele voltou ele conta que apesar de triste pelo término apesar de sentir saudades dela ele sentiu alívio. Pela primeira vez ele podia e tinha que fazer tudo e qualquer coisa que ele quisesse fazer. Ele não vivia mais em função de ajudar outras pessoas e assim compensar sua existência. Agora ele vivia em função de ajudar a si mesmo fazendo o que quisesse. Independente do que outras pessoas queriam. E novamente não estamos falando em ser arrogante, narcisista, achar que é a pessoa mais incrível do mundo. A gente está falando em não se invalidar pelos caprichos alheios. Como por exemplo, visitar a mãe. E daí que ela não tinha contado para a nova família e que para ela poderia ser mais cômodo mantê-lo em sigilo? Problema dela. Ele tinha o direito de conhecê-la. Ele tinha o direito que soubessem de sua existência. De se fazer presente no mundo. E não sentir que precisava se esconder para que outra pessoa fosse feliz. Mas ele não. Algo ficou faltando na história desse casal? Não para mim. Eu acho que tudo isso poderia ter sido contado antes e o romance ter sido deixado para o final para parecer que o romance é o ponto alto da história. Também não. Porque não é. Porque muito mais importante do que romance é o amor pela nossa própria vida. Dois Dons Quixotes podem contar uma história muito mais interessante do que um Dom Quixote só. Poderiam ter dado um pouquinho mais de enrolação quando ele voltou para os dois se reconciliarem? Até poderiam. Mas também, será que ia ser melhor? Os dois personagens nunca foram de enrolação. Principalmente Haeyong. Sempre foi sim, sim, não, não. Será que enrolar faria algum sentido? Já na história de Gil-hyun e Jae-hyun nos episódios de 9 a 12 nós vemos o Gil-hyun se redimindo e a Jae-hyun conseguindo vê-lo com outros olhos. Percebendo que ele não é uma pessoa. Ele é uma pessoa boa que cometeu um erro contra ela mas que está realmente arrependido. Ela acaba gostando dele também. Deixando-o saber disso. E a partir de então Ge-hyun decide que fará de tudo para conquistá-lo. É também nessa parte da história que descobrimos o passado doloroso de Jae-hyun que está diretamente ligado ao passado doloroso de Jae-hyun. Quem matou o pai de Jae-hyun foi o genitor de Jae-hyun quando invadiu a casa de Jae-hyun atrás da garota. Depois de anos separadas, um dia ela e a mãe de Jae-hyun acabam se esbarrando na rua. E quando a mãe confidenciou para Jae-hyun que estava com início de demência e nunca havia contado para ninguém que o assassino era o pai da menina Jae-hyun sentiu que talvez pudesse se reaproximar de Jae-hyun. Foi um momento de coragem que teve de tentar ter uma vida feliz algo que ela achava que não era para ela. Ela achou durante todos esses anos que tinha dado certo porque Jae-hyun não sabia de nada. Mas no fim da história descobrimos que Jae-hyun sempre soube. Deu certo porque a Jae-hyun foi a única. além da Jae-hyun a voltar para casa depois de adulta. A única a ver a mãe da Jae-hyun como mãe e ver Jae-hyun como uma irmã mais velha. Jae-hyun sempre soube mas escolheu acolher aquela garota que precisava de ajuda. Seria fácil mandá-la embora mas por algum motivo Jae-hyun quis salvá-la. Para mim, por mais que Jae-hyun tenha se sentido sozinha enquanto crescia vendo sua mãe tratar melhor os irmãos adotivos ela ainda assim sabia que sua mãe era uma boa pessoa. E talvez na infância ela não fosse capaz de perceber quando uma pessoa precisava de ajuda. Mas na vida adulta parte da mãe da Jae-hyun vivia dentro da filha. E ela agora sabia identificar quando alguém precisava dela. Amor Apimentado é uma história derivada. Um spin-off de dois episódios. E que se passa em paralelo com os lucros do amor. A história acontece entre o momento que Jae-hyun desmaia na rua pensando que o Jae-hyun vai morrer atropelado e quando ela acorda lá no hospital. A gente já sabe de os lucros do amor que a Jae-hyun escreve um romance online mais 18. E que o personagem principal de seu romance é inspirado em seu amor da adolescência, Yo-ha-jun. Sempre que ela escreve ela pensa no rosto do Yo-ha-jun pra representar o protagonista, Kim-ha-jun. Porém, quando ela desmaia ela entra em um estado de delírio e se vê dentro de seu romance Amor Apimentado. E dentro de seu romance ela descobre que ao contrário do que ela pensava que Kim-ha-jun seria igual ao Yo-ha-jun Kim-ha-jun é igualzinho àquele que ela mais abomina no mundo real. Bo-kyo-hyun. O spin-off tem o tom de comédia bem forte. Uma vez que ela tá num mundo fictício existem várias cenas absurdas. Como quando ela acha que precisa morrer na história dela pra acordar. Mas como mocinhas nunca morrem nas histórias pelo menos não no meio da história e não nas histórias como a dela de romance mais 18 Como as mocinhas nunca morrem o Kim-ha-jun consegue salvá-la dando um salto enorme sai arrastando os joelhos no concreto e nada acontece com os joelhos do cara. Me lembrou bastante Extraordinary You nas cenas que Adano se via presa em ter que interpretar o que o autor tava escrevendo. E de repente a cena acabava ela acordava e estranhava tudo o que tava acontecendo. Aqui a personagem Soyeon-so também toma o controle do corpo da Jae-yeon quando a história vai se encaminhando pra algum momento decisivo de fim de capítulo. E normalmente esse momento decisivo é algum oba-oba com o chefe. Então você já imagina, né? Que no começo a Jae-yeon fica revoltadíssima de se ver querendo beijar e funhainhar com um cidadão que tem a cara do entojo do Gyo-hyun. Mas assim como o Gyo-hyun conseguirá conquistá-la em os lucros do amor Kang-ha-jun consegue conquistá-la em Amor Apimentado. Afinal, aquele é o mocinho ideal. O homem que ela criou pra ser o mais perfeito. Digno de estrelar a sua história. Por mais que sejam apenas dois episódios Amor Apimentado conseguiu não apenas me fazer dar boas risadas mas também me emocionar quando vemos que o trauma que a Jae-yeon viveu na adolescência foi transformado na sensação de solidão e morte que Soyeon só sentiu presa no frigorífico. Artistas costumam usar suas bagagens emocionais pra criar suas obras. Também me emocionei quando Jae-yeon e Ha-Joon estão andando no parque e ela vê uma garotinha andando com seu pai. Aquela é a pequena Jae-yeon e o progenitor na vida em que ela gostaria de ter tido um pai amoroso que andasse com ela pelo parque depois de pegá-la na escola. Que fosse doce, atencioso. Aquele universo criado pela Jae-yeon era um mundo no qual ela se sentia segura e ela achava que só seria feliz ali. Que bom que quando ela acorda e o Hyun tá com ela no hospital em Os Lucros do Amor. E em breve ela conseguirá ser feliz no mundo real também. Minhas cenas favoritas de Amor Apimentado foram essas duas e a cena do Ha-Joon salvando a Jae-yeon e arregaçando toda a caos. Já nos últimos episódios de Os Lucros do Amor Minhas cenas favoritas foram todas as cenas do velório da mãe da Jae-yeon todas as cenas do ataque que a Jae-yeon sofre do progenitor mas destacando a surra de p*** que o Gil-kyo-kyon deu na cara do safado e depois a bofetada de r*** que a Jae-yeon deu no nojento. Rapaz, e que bofetada, hein? Que cena gostosa de assistir. Shpau! Ah, e referências de outros dramas vocês me lembraram que além das personagens de Her Private Life e Strong Girl Nonsun que apareceram nos oito primeiros episódios também teve a participação do ator Byung-ho-sok lá nos primeiros episódios também. Mas uma dúvida que eu fiquei aquele personagem do Byung-ho-sok que trabalha em uma loja de conveniência é um personagem de outro drama também? Ou é só o Byung-ho-sok? Entenderam minha dúvida? Porque as outras participações são personagens de outros dramas aparecendo aqui. O personagem do Byung-ho-sok também existe em outra história? Nos episódios de nove a doze eu não vi referências de outros personagens mas quando a Ji-yeon vai dar a palestra dela na universidade ela diz que é autora de três novels. Além de Amor Apimentado ela é escritora de Proposta de Trabalho que é uma referência de Pretendente Surpresa porque o nome original é Proposta Comercial e Qual é o Problema do Presidente Kim que é referência de O Que Houve com a Secretária Kim. Além disso na cena que as funcionárias fanficam que o Ji-woo que se separou da Hye-yeon pra ficar com o Kyu-yeon as malucas fanficaram os dois porque estavam lendo um web novel BL. Elas estavam lendo Erro Crítico que é uma referência de Erro Semântico. Esses três O Que Houve com a Secretária Kim Pretendente Surpresa e Erro Semântico não apenas são dramas mas também são adaptações de webtoons. Poderia ter dezesseis episódios? Até que poderia. Mas será que não ficaria cheio de cenas desnecessárias? Eu particularmente não gosto muito dessas cenas onde o pessoal só passeia daqui pra lá de lá pra cá e nada acontece. A cena só existe pra estar ali mostrando o casal junto de mão dada se beijando mas adicionar algo na história que é bom? Nada. O Ace dando bem em cima dela realmente é um salto. Mas ninguém lucra sempre, né? Sorte no amor azar nos negócios e também é de se admirar. A empresa tem melhorado, claro, mas em uma empresa que você só sobe se for casada não é de se espantar que um homem roube um projeto de uma mulher e fique tudo por isso mesmo, né? Só pra não dizer que eu não falei nada que podia melhorar nesse drama conversando com vocês lá no Instagram eu percebi que tinha uma coisinha que não foi tão legal mesmo não. Quando a Heyeon e o HaJoon vão pedir investimento lá na empresa do Gyohyun faz o menor sentido porque eles saíram da empresa por não se sentirem valorizados. Aí vai pedir investimento logo lá? podia ter feito mais uma participação especial e colocado a empresa de ir apostando alto aquela empresa onde a Sansantec foi pedir investimento faria muito mais sentido colocar a chefe da empresa e ia ser bem legal mais uma referência a outro drama. De resto é tudo perfeito mesmo não retiro nada do que disse e vamos continuar. E casamento já aconteceu, né gente? É um dos primeiros episódios como é que vão casar de novo se ainda são casados se eles nunca se separaram? além do que vão se separar pra casar de novo? Aí todo mundo descobre que o casamento era fachada e a prota toma um belo num processo da empresa ia ser bom, né? Um processo gostoso entrando pelo toba saindo pela boca ia morrer empalada no processo não dá, né? A história tem que ter bom senso os dois já são casados foram casados o drama inteiro casamento não é um dia não é festa não é se vestir de bolo de noiva e de pinguim e eu também casei vestido de bolo de noiva e Paulo vestido de pinguim é legal mas casamento não é isso casamento é o que acontece depois a história que a gente assistiu se passa no depois e por falar em depois agora me conta você aqui nos comentários a sua sensação depois de terminar os lucros do amor e já assistiu o amor apimentado também? agora é a hora de deixar aquela curtida bonita se você tiver gostado desse vídeo e compartilhar com um amigo uma amiga dorameira pra chegar na nossa comunidade agora aqui do lado eu vou deixar pra você a resenha de juventude de maio drama coreano com Lee Sang-hee Woo-kyo-hyun de os lucros do amor e Ha-joon de amor apimentado clica lá que eu já estou te esperando no vídeo um beijo pra vocês e tchau tchau